Começa agora o Sincor Notícia. Nesta semana, a TV Sincor estreou o programa Direto e Reto com Camilo. A transmissão foi realizada ao vivo com a participação dos corretores de seguros que enviaram perguntas ao presidente sobre diversos temas. Acompanhe a programação do Sincor São Paulo para não perder a próxima live. Para discutir os desafios da corretagem de seguros diante das transformações digitais, o Sincor São Paulo promoveu o segundo encontro das lideranças dos corretores de seguros. Durante o evento, a diretoria do sindicato e líderes das entidades que representam a categoria no Estado apresentaram propostas de mudanças no setor, além de terem acompanhado uma palestra do consultor e especialista em comunicação e inovação, Luiz Rasquilha. Para simplificar o pagamento da contribuição sindical facultativa, o Sincor São Paulo passou a emitir boleto pela Credicor, permitindo o pagamento em qualquer rede bancária. Após o pagamento, o Sincor São Paulo depositará o valor de cada corretor de seguros na Caixa Econômica Federal e enviará o comprovante por e-mail aos contribuintes. Colabore você também. Acesse o portal e saiba mais. Foi entregue no Congresso Nacional a proposta do governo para a reforma de Previdência. O documento prevê a criação de um sistema de capitalização, onde cada trabalhador poderá fazer uma poupança para a aposentadoria. A validação do sistema vai depender da aprovação de um projeto de lei complementar, caso a proposta passe pelo Congresso. E as notícias completas da semana você confere no portal do Sincor São Paulo. Até a próxima! Legenda Adriana Zanotto